Muito bom dia amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Eu estou aqui na colônia 13, município de Lagarto, no estado de Sergipe. E agora são 8 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui no viver do seu Zé de Jairo. O viverista Zé de Jairo tem uma forma diferenciada de se fazer as mudas dele através da enxertia. Veja só gente, ele faz uma dobra no caldo da planta, do pé de laranja, do pé de limão. Considerando que na visão dele, agindo dessa forma, o brotamento sai mais rápido e sai mais resistente. Esse curvamento, na hora da enxertia, dificulta de certa forma a passagem da seiva da planta para a parte apical da planta. E com isso, passa a fortalecer mais o local da enxertia e ocorre essa brotação dessa forma. Vejam a brotação aqui como já está. Mostra aqui, Anderson. Está vendo gente? Sai uma brotação no curvamento, mas ele em seguida, após 15 dias, ele vai e faz o corte aqui natural. E a planta segue de forma bem vigorosa. Então nós estamos aqui no horto do senhor Zé de Jairo, no município de Lagarto, na Colônia 13. Muito bem. Obrigado a todos vocês que nos acompanham no canal Estação Rural. Obrigado por se inscrever em nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fortalecer!